Oi, meus amores, tudo bom? Como é que estão todos? Espero que estejam muito, muito, muito bem. Mas eu sou a Carminha e gostaria de falar seriamente com vocês. Pessoal, se inscreva no meu canal, compartilha minhas receitas, me dê um like, é tudo isso aí, tá? Bom, mas o que importa mesmo é o quanto eu me sinto diante de vocês. Eu me sinto muito, muito feliz em estar aqui com vocês. Nesse momento, estou eu e vocês, vocês e eu aqui nesse momento. Bom, o mais importante também é que vamos fazer um biscoito cantuccine italiano. Vamos fazer um biscoito italiano, capite? Ok? Então, manda a brasa que é fácil. É aquele biscoitinho crocante, delicioso, sabe? Super chique pra você servir com licor, com licor, com vinho do porto. É servir com chazinho ou com vinho mais doce. Enfim, dá pra você fazer mil coisas. Então, vamos lá? Cantuccine, um biscoito italiano. Bora? Então, vamos. Bom, nós vamos fazer o cantuccine. Vai quatro ovos inteiros, ok? E quatro gemas, ok? Mas antes de eu falar pra vocês, nós vamos colocar amêndoa e vamos colocar nozes. Também pode ser com uva passas, pode ser com qualquer castanha que você resolva fazer, ok? Vou usar uma xícara de açúcar. Minha máquina de lavar roupa está mandando brasa. Vocês estão pensando que é fácil, né? Não é fácil. Agora eu vou medir aqui a nossa manteiga. Vou colocar aqui na... São duas colheres... De manteiga, tá? Ou margarina. Aí, vocês que sabem, ok? Nós vamos colocar uma colherzinha... De vanila. Mais um pouquinho. Um chorinho aqui. Tá? Eu vou mexer com essa aqui. Que eu quero... Bom, nós vamos estar colocando também raspa de laranja. Imagina... Como é que não vai ficar isso aqui. Esse biscoitinho cantutinho, esse biscoito italiano... Você pode colocar em saquinhos e vender, viu? É super vendável. Pra quem gosta de... Quer uma rendinha extra... Então... Bom... Agora nós vamos colocar... Agora nós vamos colocar... Bom... Colocar... O pó royal... Vou deixar aqui separado. Eu vou colocar junto com... Eu reservei... Eu vou pôr meio quilo de farinha, mas... Eu quero que vocês... É... Eu quero que vocês reservem... Deixem separado... Deixem separado... Um quilo. Porque a gente... A gente nunca sabe... Negócio de tamanho de ovo... Esses negócios aí, tá? E as vezes o ovo é maior... Sabe? A gente as vezes coloca... Igual eu coloquei agora... Eu coloquei... Um pouco a mais de vanila... Tudo isso aí... Já viu, né? Nós vamos colocar... A farinha aqui... E já vou colocar o fermento... O fermento... Ué... Sumiu a minha colherzinha daqui, meu Deus... É uma colher... Ah, tá aqui... Uma colher dessas... De sobremesa... Ó... Acabou aqui... Uma colher... De sobremesa... Que é essa aqui, ó... Tem essa de chá... A menorzinha é café... Essa é de sobremesa... E depois tem... Essa que é de sopa... Ok? Então nós vamos... Amassar isso aqui... E faltou... Uma pitada de sal... Eu já ia me esquecendo... Do sal... Uma colherzinha de... De café... Eu coloquei a olho... Que eu já tô... Acostumada... A fazer... Então a gente vai tudo assim... Mas eu coloco... Tudo direitinho... Na descrição... Do... Do vídeo... Do vídeo... Deixa eu... Vou coar mais um pouquinho... E deixar aqui... Caso eu precise... Eu sempre vou fazer uma... Biscoito... Eu sempre... Reservo... Um quilo de farinha... As claras... Vocês guardam... Que dá pra fazer o paviloba... Que já tem a receitinha aí... Dá pra fazer suspiro... Dá pra fazer pudim de claras... Dá pra fazer muita coisa com as claras... Viu? As minhas claras estão guardadas... Pra mim fazer... Olha... Uma massa bem gostosa... Vale muito a pena fazer... Agora... Eu vou dar um trato aqui... Certo? A minha pia... Está limpa... Eu coloquei... Passei alto... 70... Limpei... O direitinho... Depois... Passei alto... 70... Que é justamente... Pra ficar... Em ordem... Desinquentado... Tudo limpinho... E aí... Pessoal... Vocês estão gostando do canal? Entre em contato comigo... Me falem... O que vocês estão achando... Eu gosto muito... De receber... Os comentários... Mesmo que... É... É... Seja aquele comentário... Me ensinando... Fazer as coisas... É legal pra caramba... Porque... A vida é um aprendizado... Né pessoal? A gente aprende... Eu aprendo com você... Você aprende comigo... É uma troca... Eu adoro isso aí... Olha... Olha... Olha que massa... Gente... Vocês viram que facinho? Ah... Carme... Mas a nozes... É tão caro... Carminha... Faz... Faz de castanha do Pará... Faz de uva passa... Porque no Natal... Sempre sobra... Né? Essas... Olha... As casquinhas de laranja... Ficam lindas... Tá vendo? É facinho de fazer... Eu acho que vai umas 700 gramas... De farinha, tá? Ó... Nosso biscoitinho italiano... Pessoal... Não repara minha máquina de lavar roupa, hein? Eu sou uma mulher que trabalha muito... Lavo roupa... Olha... Olha que massa... Ela não fica... Nem muito dura... E nem muito mole... Certo? Agora aqui nós vamos fazer um negócio... Vocês vão ver que gostosura... Bom... Deixa eu pegar uma... Faca... Para cortar... Olha... Nós vamos fazer... Vou dividir aqui essas massas... Olha... Olha aqui... Agora aqui a gente dá mais uma amassadinha... Não assusta não pessoal... Por favor... Não assuste... Deixa eu atender o telefone... Dá para essas propagandas? Ai gente... Eu não aguento mais... Propaganda... De... Ai... Você quer ter uma aparência mais jovem? Eu gostaria... Ai meu Deus... Mais dos anos... Olha... Se você quiser... Na hora que estiver amassando... Colocar... As castanhas... Também pode... Tem gente que moe... Mas eu estou... Naquela base... Sabe pessoal? Estou naquela base de... A... Essa castanha aqui... Torrada... Sem sal... Tá? Bom... Olha... Agora... O que nós vamos fazer? Cortar aqui... Cortar aqui... Nós vamos fazer um... Olha... Nós vamos fazer assim... A gente vai levar para o forno... Olha... Que delícia... Vê se eu cubro essas... Castanhas... Olha... Certinho? Nós vamos levar no forno... Eu voltar à forma... Ó... Mas eu vou mostrar para vocês... O... O de nozes também... Aí nós vamos colocar... Na forma... Olha... A gente vai pôr assim... Esse aqui começou a crescer muito... Nós vamos colocar no forno... Até dourar... Nós vamos colocar no forno... Eu vou colocar... A... 180... 180 graus... E ficar de olho... Porque... É... É dourar... Porque depois... A gente vai levar de novo... Que tem um segredinho aqui... Né? Do cantotinho... Né? Vocês sabem... Aqui... Olha só... A hora que... Meu forno der os 180 graus... Eu já vou colocar... Então... Agora... Eu já arrumei outra forma... Papel... Coloquei papel manteiga... E... E aí a gente vai... Fazendo isso aqui... Colocando ali... Mais um... Aqui... Agora... Gente... Nós vamos fazer... Gimoses... Deixa eu pegar uma faca melhor aqui... Pera aí... Essa faca tem uma serrinha... Eu gosto muito de usar essa facinha aqui... Essa faca aqui... Na verdade... Eu comprei... Pra... É de tomate... Comprei lá no camicado... Pessoal... É muito boa essa faca... Olha aqui as nozes... Eu dei uma picada... Porque vai ficar super difícil... Como a nozes... Ela é mais irregular... Né? Então... Aqui a gente vai abrir a massa... E vamos enfiar tudo aqui dentro... Aí a gente faz isso... Faz isso... Cai pra cá... Cai pra cá... Pra cá... Pra cá... E a gente vai dando uma... Mistureba... Entendeu? Se grudar... Se grudar... Um pouco na bancada... Você faz isso aqui... Legal... Que tá pra caramba... Nossa... Que paçoca... Vocês vão falar... Credo... Carminha... Que que é isso? Não se assustem Não se assustem Eu acho que eu vou fazer É igual É Acho que eu não vou fazer igual não Porque sabe o que acontece? Vou fazer umas bolas Pra ficar diferente Fazer umas bolas menores Coisa fofura Ah gente Bola Esquisita Coisa feia Quem não quiser que não coma Que aqui em casa Ai nozes, sabe aquele povo Olha pessoal Bom Aqui nós vamos continuar fazendo assim Então o pessoal vai brigar comigo Que vai ficar muito Eu vou tentar fazer um diferente de nós Aqui Aqui em casa Ai se eu cortar isso aqui Né gente Isso aí na casa de vocês Mas É muito grande Vamos ver se dá pra fazer Pera aí Fazer umas bolas Ai meu Deus Bolas Bolas de nozes Nossa Que delícia gente Vocês não tem noção Isso aqui é bom Hein Isso aqui é bom demais Eu vou ter que pegar outra forma Como sobrou pouco espaço ali Eu vou fazer compridinho esse Ai meu Deus Enfiar essa moda Isso aqui Bom pessoal É isso aqui Agora nós vamos levar no forno Tá Ó A 180 graus Até dourar Dourando Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que a gente vai fazer Tá bom? Já já eu volto pra mostrar Pessoal Eu tô cortando Ó Depois de dourado Ó A bolinha é mais fácil de cortar do que os palitinhos Tá? Ó Tá? Os palitinhos ficam pequenos Ó Ficam assim ó Tá? Mas Nós vamos colocar No forno Ainda Pra dar Olha Os palitinhos Você tem que segurar E ir serrando devagar Porque senão As castanhas Não deixa cortar Uma faquinha de serrinha Vai serrando devagar Ó Tá? Quebrou Tem que ter com paciência Ó Tem que serrar A castanha Tá? Ó Que a massa Ela é fácil de serrar Ó Mas fica uma delícia Mesmo que quebrar Vocês Coloquem Aqui Tá? Ó Daqui Agora Ela vai pro forno De novo Pra Ela dá uma É Crocância Tá? Essa aqui é as bolas É Como eu piquei As nozes Ficou muito melhor Então eu aconselho Vocês a ficarem Tá? Que a castanha Amêndoa Ela é complicada De De cortar Então Dê uma leve Quebrada Nelas Ó Quanto maior biscoito Você quiser Maior As fatias Vão ficar Tá? De altura Aí você pode cortar Do jeito que você quiser Ó Dá pra cortar assim Ó Olha Tem mais no forno Ainda Tá? Mas eu quis adiantar E a gente vai Cortando Quando tiver A castanha Ó Você Serra E eu vou Fazer uma De Uva Passos Qualquer dia Pra você Servir Com cafezinho Eu acho Legal Pequenininho Assim Deixa eu ver Aqui no forno Aqui Uma lavadinha A gente Vai colocar Aqui Pra levar No forno Olha Uns cinco No máximo Aí Sete Minutos Pra ele Dar uma É Ficar Crocante Pessoal Um beijo Hein Um beijo Pra todo mundo Cortem Com uma Faquinha Com calma Com café Eu acho Legalzinho Pequenininho Agora Pra vender Se quiser Fazer Maior Uns maiores Assim Também Basta Você Fazer O O Tamanho Do biscoito Maior Na hora De você Fazer Vocês Viram Né Ele Corou Eu tirei Do forno Quero Mostrar Pra você Ó Esse aqui Ficou Maior Eu gosto De mostrar Porque A minha Intenção Aqui É pra Servir Assim Com cafezinho Deixar no vidro Aqui De uma visita Não tô recebendo visita Mas você pode Colocar no saquinho Presentear Os amigos Né Mandar Entregar As geleias Eu faço Assim Eu faço Geleia Presentei As minhas Amigas Porque Eu não vendo Geleia Eu só Crio As geleias Passo A receita E Depois Vai ficando Um monte De geleia Imagina Aqui Vai pro Forno Mais ou Menos Gente No Máximo No máximo Uns Sete Minutos Mas fiquem de olho Tá Que aqui É rapidinho Vou deixar Uns cinco Minutos Vou olhar E ainda Tem que cortar Mais Olha Aqui A gente Vai pro Forno Pra ela Dar uma Dar uma Crocância Olha Tá Aí Eu vou dar Uma olhada No forno Que não Queima Olha Já tá pronto Esse aqui Ó Esse aqui tá pronto Olha Eu tirei Do forno Gente Ai Que Olha Acabei de tirar Do forno Olha Está muito quente Tá Dourado Aqui A gente vai cortar Mas eu não sei Pegar um paninho Assim Ó Paninho limpo E vamos Ó Ó Tá Quiser deixar esfriar um pouquinho Mas eu gosto de cortar ele meio quente Dá a impressão que fica mais fácil Os de nozes é mais fácil de cortar E assim mesmo ele quebra Tá vendo né Ó Tá vendo Esses são de nozes Vou deixar aqui já Que já já ele vai pro forno Vai pro forno novamente Esse é de nozes também Ó Olha que bonito Eu acho que bolinha Eles ficam maiores Eu quis mostrar Porque ó Ficam Ficam maiores Tá Ó E os palitinhos Aqui que eu falo que os palitinhos Eles ficam Uma rodelinha É Olha Tô cortando diferente Esse aqui Tá vendo Ó Esse é de nozes Eu te garanto uma coisa Dá um pouco de trabalho Que não é de cortar Lógico Vocês estão vendo né Mas você viu a massa A massa É rápida E tá quente Tá quente Tá quente Tá vendo Que tá Ó As bolinhas Ficam maiores Ó Tá E a massa Eu gosto muito Eu tenho uma outra receita Que vai menos ovo Mas essa Fica uma cor Assim Maravilhosa Bom Tem mais pra cortar Eu preciso ficar de olho Vim no forno Corô 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 Tá pronto Gente Mas tá um cheiro E rende 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 Bastante Eu vou fazer com outro tipo de castanha Pra vocês Pra vocês Olharem Mas vocês viram que é tão facinho de fazer né Vocês viram o tanto que já deu hein Bom pessoal Agora Eu tenho mais pra cortar Mas vocês viram Ó A faquinha é ótima pra cortar Serrinha As castanhinhas dentro E ainda tem mais Eu vou fazer um tipicamente brasileiro Qualquer hora Com a mendoim Vai ficar muito bom Estamos acabando Já tem mais no forno Tem mais no forno Acho que três palitinhos desse aqui O que eu quero mostrar pra vocês Na verdade É Como é que ele vai ficar Isso aqui depois Entendeu Então a gente vai picando E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês Vou levar no forno Uns cinco a seis minutos Pego na mão Olho Se tiver crocante dentro Aí eu tiro Colocar em vidros bem fechados Que é pra ele continuar com a crocância Enquanto isso eu vou Cortando Meus amores Olha Já levei Pra Pra dar uma Uma torradinha Uma crocânciazinha Uma crocânciazinha Aqui Agora Eu vou levar Mais esses aqui Que eu acabei de De cortar Olha Aqui vai direto pro forno Pra dourar Aí eu vou pegar o outro também Que está aqui no forno Prontinho pra ser tirado Olha Está aqui Olha Estão bem Bem quentes Às vezes Às vezes Você vai num restaurante E eles te servem Um biscoitinho Assim Ó Um biscoitinho assim Um não Vamos pôr vai Vamos pôr Dois Assim Gente É tão gostoso Que aí é Você quer mais Mas eles não trazem Biscoitinho Então você tem que beber Outro café Pra você É Consumir O biscoitinho Então é isso aqui Ó O nosso biscoitinho Olha Ele fica bem sequinho Olha Os maiores Esses aqui estão muito quentes Tá Insuportável de quente Eu acabei de tirar Mas olha Olha as castanhas Dentro Certo Se você quiser fazer Maior As bolachas maiores Aí você faz Maior E corta Né Mas no meu caso Eu queria fazer Isso aqui ó Tá Pra mim servir com café Igual em restaurante Então olha gente Aqui agora eu vou deixar esfriar Opa A forma Está super quente Já me queimou E eu vou Colocar em vidros Hermeticamente Fechados Para que ele possa Continuar com a mesma Crocância Pessoal Eu espero que vocês gostem Do biscoitinho italiano Hoje Uma delícia Pra você deixar Pra você colocar em saquinha Amarrar com lacinho E presentear Tá É uma dica assim Muito legal Olha Pequenininho Gente Olha que fofura Olha Que graça Esse pequenininho Aí eu acho assim Os pequenininho Fofucho Olha Que graça Que aí vai uma castanha Sabe E depois tem os maiores Né Que vai No caso Nessa Aqui deu mais É isso aí pessoal Um brinde com um cafezinho Pra vocês E se gostarem Se inscreva aqui no meu canal Brevemente Eu vou fazer com outro tipo De castanha Tá bom Uma castanha Mais barata Tá Que dá pra fazer Pra molecada Dá pra vender Esse aqui Você pode cobrar Um pouquinho mais caro Porque As nozes Não são baratas E E também As amêndoas Também não são tão baratinhas Mas elas rendem Né Vocês viram Porque você vai colocar E E vão ser cortadas Depois Mas se você quiser também Dar uma picada Antes E colocar na massa Pra render mais Também fica legal Eu vou estar fazendo Um monte de jeito Aqui pra vocês Tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus É vero Que é uma delícia Hummm Que delícia Minha nona Deve estar falando A Carminha Se meteu A fazer o cantor Ah Mas o biscoitinho Italiano é demais Né gente Então Então Vovó Eu fiz Ela tá lá no céu Vendo Tá bom gente Um grande beijo Fiquem com Deus E não se esqueçam De curtir a minha página Tchau